A gente tem aqui um diagrama, esse diagrama a gente fala aqui dele pelo seguinte, porque é importante a gente ter diagramas, porque os diagramas eles são a linguagem do arquiteto, é como o arquiteto deveria, não é sempre que isso acontece, mas é como o arquiteto deveria se comunicar com as outras áreas, com os stakeholders, a partir de um desenho como esse que deveria nascer uma estrutura como essa. Por quê? Porque no desenho eu faço link com tudo, eu vou linkar o meu desenho com requisitos de arquitetura, com variáveis de arquitetura, ali no meu próprio desenho eu vou explicar o uso de repente de um partner, tá? Então o arquiteto ele precisa criar visões, e as visões elas precisam engajar as pessoas que vão utilizar essas visões. Então por exemplo, se o arquiteto vai conversar com um time de segurança, na visão que ele vai montar precisam ter elementos relacionados à segurança, né? Pra ele conseguir discutir e enriquecer a parte de segurança do seu desenho. Então tem que ter uma visão ali mais do mundo de segurança, tá bom? A mesma coisa para o mundo de infraestrutura. Infraestrutura e segurança são duas áreas ali que tem um impacto muito grande na área de arquitetura, nas decisões de arquitetura. Ele precisa fazer essa ponte de uma forma bem efetiva, tá? De uma forma bem detalhada mesmo, para que aconteça essa harmonia aí entre as principais áreas técnicas, né? Que em geral dão o como. Também tem a área de dados, né? Muitas vezes você tem uma área de dados na companhia, que trabalha ali de repente com big data, ou então com banco relacional mesmo, né? Com appliances. Então às vezes você tem ali, né? Uma área de dados, data lake e tal. Pô, precisa pensar em tudo isso também na hora de trazer isso para o seu projeto, tá? Se o arquiteto não fizer essa ponte, né? E não representar isso no seu desenho aqui embaixo, provavelmente ele vai esquecer de algum detalhe. E quando o arquiteto coloca numa visão e leva para discutir com aquela área, aquela área ajuda ele, né? Como eu falei, a enriquecer. Então as chances de você errar são menores. Exatamente porque você teve a participação, né? Foi um desenho feito com uma coparticipação das outras áreas que você fez ponte, tá? Então você chegou ali para os seus stakeholders, área de infra, área de marketing, e foi desenhando, foi entendendo, foi avaliando, foi projetando, foi desenhando. Bom, então deu para perceber o quanto também é importante criar visões. As visões, elas podem ser momentâneas, né? Pode ser algo que você vai fazer ali só para você mesmo entender ali o que é a solução, né? Para você aterrissar ali, ter uma visão mais clara do que é a solução antes de você direcionar para o teu time, né? Então ela serve também para você, mas ela também serve aí, como a gente falou, né? Para, de repente, enriquecer informações das outras áreas. E ela pode ser momentânea, ou seja, algo que vai servir só para a gente aterrissar aqui e, de repente, construir o produto. Depois que eu construir o produto, eu jogo aquela visão fora, não vou ficar utilizando ela. Pode até servir como histórico, mas ela não é uma visão perene, né? E existem as visões que são perenes, aquelas visões que elas não são descartadas nunca, elas são evoluídas. Que aí a gente está falando das visões estruturais da sua aplicação, são coisas que não vão mudar, tá? É a mesma coisa do que o desenhar uma casa. Você vai falar, ó, tem um cômodo aqui, um quarto aqui, uma sala aqui, um banheiro aqui, uma suíte aqui, a garagem fica aqui. Então você tem a visão toda do teu mapa, né? E esse mapa não vai mudar. Você vai mudar as coisas, detalhes de dentro da casa, um sofá que você vai colocar, um drywall, de repente, que você coloque ali, de um cômodo para o outro, uma pia diferente, um fogão diferente. Você vai colocar algumas coisas diferentes na sua casa. Isso vai mudar o aspecto interno? Vai. E algumas vezes até parcialmente estrutural, né? Você colocou ali um drywall, né? Por exemplo. Pô, é uma parede, né? Você tem uma impressão ali de que são dois cômodos. Mas a estrutura, a base, essa você não vai alterar o tempo todo. Se você alterar isso daí, você pode comprometer toda a casa. Imagina você construir um segundo andar numa casa, né? Que foi projetada para ter um andar só. Ela vai afundar, né? Ela tem que ter o alicerce correto, né? Ela tem que ter pilares ali, estruturas corretas para suportar um segundo, um terceiro, um quarto andar. Tem que ser pensado no solo, tem que ser pensado em muitas coisas antes de você construir uma casa de dois andares. Com o software, não é diferente. Às vezes você precisa estar ali. Compliance é um standard, né? Compliance é uma normativa. Ou então tem realmente necessidades ali que se você estiver fora dela, você vai ter prejuízo, né? Por exemplo, se você gastar muito com infraestrutura por usuário e o usuário dá um retorno abaixo do valor que você gastou com a infra, com o acesso dele, está tendo prejuízo, né? Então tudo isso precisa ser pensado. E tipicamente um arquiteto traz isso para um projeto, tá? Um arquiteto que faz um trabalho de arquitetura efetivamente. é um arquiteto que faz um trabalho de arquitetura, né? E como você acha que você está fazendo, pode discernir, né? É um arquiteto que faz um trabalho de arquitetura, né? É um arquiteto que faz um trabalho de arquitetura, né? ... ... ... ... ...